Real Box 2, noite de boxe, desafiante JKV. JKV tem 2.060 lutas, 94 derrotas e 2.025 nocautos. O campeão é Jave, com 7.055 lutas, 361 derrotas e 7.009 nocautos. As especificações lutadorias, força, Jave tem 480, energia 237, velocidade 193, saúde 192. Já o nosso desafiante JKV tem 163 de força, 140 de energia, velocidade 181 e a saúde 168. Vamos para o combate, vamos para o combate, aquecimento dos nossos lutadores. O lutador de aquecimento. Estão no ringue, JKV, JKV vem com especial na manga. Jave é muito bom, muito forte, já entrou, cruzado, gancho, JKV tem um especial, largou, vem com o Jave, Jave, cruzado. Muito bom, Jave, hein, muito bom, vai defendendo, mas JKV, JKV batendo muito, bate muito, JKV, vai cair, caiu, caiu, caiu o Jave. Impressionante, impressionante, muito forte, mas ao mesmo tempo fraco, levanta, não esperava essa reação JKV, entra com muita potência. Olha o especial passando no vazio, Jave recua, Jave vai batendo e JKV vai recuando, hein, JKV vai recuando, defende, tenta defender muito, bom no esquivo Jave, hein. Mas vai entrando, vai entrando de novo, não esperava essa reação do nosso desafiante, vai cair Jave, caiu, caiu pela segunda vez, Jave, impressionante. Não esperava isso, nosso lutador, hein, não esperava isso do desafiante JKV, vem batendo, vem batendo muito. Vamos ver se Jave se recupera no segundo round, hein, JKV, respira, mais uma vez especial na manga, fica na frente do nosso campeão, tenta com os Jave, olha as esquivas do Jave, mas entra, começa a entrar de novo, começa a entrar, JKV não tá esperando, vai cair, hein, vai cair, caiu JKV, impressionante, é muito forte Jave. Será que levanta JKV, será que levanta JKV? Vamos ver se levanta o nosso desafiante, levantou, força, força JKV, e ali ó, tá com especial na manga de novo, defesa, vem com o jab, vai tentar afastar, esquiva muito boa, e entrou com o especial, entrou com o especial e vai cair, hein, vai cair Jave, não esperava, não esperava, caiu, impressionante. Jave, box online!